Na manhã desta quinta-feira, dia 16, foi realizada na cidade de Simonésia a última fase da Operação Passe Livre, uma mobilização entre policiais civis e militares aqui de Manhoaçu. Eu vou conversar com a doutora Jéssica Fidelis, delegada de Polícia Civil. Doutora Jéssica, obrigado pela participação, um bom dia para você. Qual o objetivo dessa operação realizada na manhã desta quinta-feira? Bom dia. Diante de muitos crimes violentos que estavam ocorrendo na cidade de Simonésia, em especial crimes contra a vida e o tráfico de drogas, foi desencadeada essa operação em conjunto com a Polícia Militar, visando restabelecer uma normalidade, uma liberdade, e uma sensação de segurança maior para a população de Simonésia, uma vez que, através das investigações, constatou-se que havia um grupo criminoso atuando na cidade, que estava envolvido com todos esses crimes, inclusive impedindo a circulação de algumas pessoas pelo local onde eles atuavam, e isso estava gerando uma sensação de insegurança e um medo muito grande na população de Simonésia. Como consequência dessa ação, doutora, foram cumpridos mandados e apreensão de drogas e armas? Sim, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em várias residências, foram localizados armas de fogo, munições, drogas, aparelhos celulares, rádios comunicadores, dentre outros objetos, e foram presos em flagrante algumas pessoas, e um adolescente também foi apreendido. Cabe salientar e destacar também o trabalho realizado entre a Polícia Civil e a Polícia Militar na operação dessa quinta-feira. Sim, a união entre as forças de segurança pública somente fortalece o objetivo, que é a repressão, a prevenção dos crimes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho